Essas cretina emocionada, vive fazendo fofoca Bando de filho da puta, bando de bando de mina idiota Essa porra me irrita, me deixa muito bolado Mais sexo, mais sexo, menos fofoca, caralho Mais sexo, mais sexo, menos fofoca, caralho Ô ciranho, tira o olho que hoje em TV é meu, só meu Ô cretina, hoje tu vai me mamar do sapatinho Ô cretina, hoje tu vai me mamar Ô cretina, hoje tu vai me mamar do sapatinho Ô cretina, hoje tu vai me mamar Eu não sei, eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, agasta e mama se insegura Ela mamou na rua Ela mamou na rua Novinha, agasta e mama se insegura Novinha, agasta e mama, o dia e a noite é sua Novinha, agasta e mama se insegura Novinha, agasta e mama, o dia e a noite é sua Vem de boca Vem de boca e com a xereca Sei que você já sabe sentar Mostra que você já trepa Sei que você já sabe sentar Mostra que você já trepa Não vou gerir rata por si, bonapica Não vou gerir rata por si, bonapica Não vou gerir rata por si, bonapica Faz sua puta, sua vadia Ô piranha, tira o olho que o anjinho teve é meu Só me Esse é o hit da tropa de Guaruj Aquelas coisinhas mais pra frente Vamo que vamo E aí de TJK Essas cretina emocionada Vive fazendo fofoca Bando de filho da puta Bando de mando de mina idiota Essa porra me irrita Me deixa muito bolado Mais sexo, mais sexo, menos fofoca Caralho, mais sexo, mais sexo, menos fofoca Cara, se tu quer me dar é só tu falar, hein Sem ninguém descobrir Sou casado, tá? Então tá Ô cretina Hoje tu vai me mamar No sapatinho Ô cretina Hoje tu vai me mamar Do sapatinho Ô cretina Hoje tu vai me mamar Eu não sei, eu não sei o que ela viu em mim Mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile E grita meu nome na rua Me chamando pra fuder Querendo aventura Novinha, a gaste mama sim Ninguém segura Ela mamou Na rua Ela mamou Na rua Novinha, a gaste mama sim Ninguém segura Novinha, a gaste mama Hoje a noite é sua Novinha, a gaste mama Sim, ninguém segura Novinha, a gaste mama Hoje a noite é sua Vem de boca Vem de boca Vem de boca e com a xereca Sei que você Já sabe sentar Mostra que você já trepa Sei que você Já sabe sentar Mostra que você já trepa Novinha, a gaste mama Não vai ser de rata por si Bona pica Não vai ser de rata por si Bona pica Não vai ser de rata por si Bona pica Não vai ser de rata por si Bona pica Faz sua puta Faz sua puta Só vadia Não vai ser de rata por si Bona pica Faz sua puta Só vadia Esse é o ritmo da trama de Guarulhos Aquelas corinhas mais pra frente Vamos que vamos E é de TJK E é o ritmo da trama de Guarulhos 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 Obrigado.